Hoje o nosso papo é sobre motos carburadas e com injeção eletrônica. O repórter Samy Oliveira foi conferir essa diferença. Veja o resultado. Estamos aqui agora com o Lúcio Gusmão, que vai explicar pra gente um pouco sobre as motos carburadas e as de injeção eletrônica. Explica um pouco pra gente em relação a diferença e se existe alguma vantagem ou não. Ó, veja bem. Existe vantagem, existe vantagem. A questão da injeção eletrônica por conta da nossa qualidade de combustível, certo? Mas a questão de carburador, como tem muitos clientes ainda, a maioria ainda prefere carburação, tem uma confiança na carburação. Até por questão da regulagem do carburador, que tem muitos ainda que gostam de fazer, a gente ainda tem muita motocarburada no mercado, entendeu? A questão da injeção eletrônica, que realmente são bicos ejetores que injetam. Algumas injeções permitem e impedem regulagem, como a mistura de ar e combustível, entendeu? E algumas não, que algumas injeções eletrônicas já são feitas essas regulagens através de sondas, lâminas e sensores que vêm na própria moto. A questão da carburação, a carburação já existe também, a carburação eletrônica, que você tem uma facilidade maior, uma tecnologia muito mais avançada do que há 5, 10 anos atrás, então a questão de confiança na carburação, pode ter certeza que a carburação não deixa ninguém na mão. A questão é mais, manutenção. Se a pessoa dá uma manutenção correta na sua motocicleta, independente se é carburada ou injetada, você vai ter um veículo de confiança para rodar a cidade e viajar tranquilamente, sem problema nenhum. Como eu disse, a carburação não mete medo. A questão da carburação é ter um pouco mais de mão de obra na limpeza. A bica ejetor é um pouco mais fácil você tirar o corpo de injeção e fazer a limpeza, mas a eficiência dos dois são muito boas. Não tem contraindicação nenhuma sobre a carburação e muito menos sobre a injeção eletrônica. Em relação ao consumo de combustível, todas as duas modalidades de motos, elas apresentam o mesmo tipo de consumo, de economia? Tudo cabe à manutenção que o proprietário do veículo, proprietário da motocicleta, dá na sua motocicleta. É uma questão aí de manutenção também. Se a pessoa não der a manutenção correta, realmente ele pode ficar na mão. Tanto com a injeção quanto a carburação. Vai ser um pouco mais propício ele ficar na mão com a carburação, por questão da má qualidade do nosso combustível. Infelizmente, nosso combustível não tem uma qualidade de excelência que deveria ter. Entendeu? Explica um pouco para a gente sobre os condutores que acabaram de comprar suas motos, em relação a fazer a manutenção, qual o período e de que forma. A forma adequada é fazer o agendamento na autorizada, sempre. A primeira revisão com mil quilômetros e as próximas, três em três mil quilômetros por hora. E aí, no caso, ele tem que vir no período de seis em seis meses ou quando atinge essa quilometragem? Ele pode fazer ambas duas. Ou que a quilometragem atingir primeiro ou o tempo. Geralmente, seu tempo é de a primeira com seis meses e a segunda com doze meses. As motos de injeção eletrônica, elas têm algum tipo de diagnóstico para quando está começando a aparentar algum tipo de defeito no painel? Aparece algum tipo de sinalização? Ela apresenta, sim, uma sinalização no painel e fica lá acesa uma luz. E escrita a letra FI, que é para poder a gente verificar no sistema eletrônico o que é que está dando de errado na motocicleta. Em relação a motos carburadas e motos de injeção eletrônica, para fazer o processo de manutenção, ela é mais fácil? Tem um diagnóstico melhor para a moto de injeção eletrônica? Assim, a injeção eletrônica hoje é mais fácil. Porque a gente não precisa, o mecânico não precisa estar tirando o carburador para fazer regulagem. Hoje em dia a gente passa o aparelho e no próprio aparelho ali a gente já vê o que é o defeito da motocicleta. Existe alguma diferença entre o pedal de partida e a ignição eletrônica? Os dois eles vêm na moto ou depende da moto? Veja, hoje em dia, com a tecnologia empregada, a maioria das motocicletas não vem mais com o pedal de partida, que a gente comumente, vulgarmente chama de clique. Certo? Não vem mais. Mas existem ainda motos que vêm com a partida elétrica e a partida pedal. Não tem uma diferença. Na verdade, a partida pedal, quando a moto tem a partida elétrica também, é mais para recorrer em caso de emergência. Caso tenha algum problema de bateria, algum problema que a partida elétrica não esteja pegando, você dá acionamento na motocicleta através do pedal de partida. É isso. No final das contas, não existe uma diferença tão grande em relação às motos carburadas em digestão. O importante é fazer a manutenção no período certo para estar atendendo a todas as necessidades e evitando todos ou qualquer tipo de problema. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí